A pauta do encontro girou em torno dos investimentos chineses na economia brasileira, em especial na ferrovia biooceânica ligando o Brasil ao Peru. Também ficou acertada a entrada do Brasil na Associação Internacional de Países Produtores e Consumidores de Bambu. O senador Jorge Viana acredita que os investimentos do país asiático são fundamentais em nossa retomada econômica. A China hoje tem uma capacidade de investimento muito grande no mundo inteiro. E o Brasil é um espaço importante para investimentos na área aeroportuária, na área de ferrovias, como nós esperamos que possa se materializar essa ferrovia biooceânica, na área de rodovias, de concessões de rodovias. E a China é um grande consumidor, é um grande mercado que pode melhorar muito, ajudar muito a melhorar as exportações brasileiras.